A emenda constitucional 58 barra 2009 tem gerado muita polêmica na Câmara Municipal de Edivinópolis. No entendimento de alguns vereadores, é preciso aumento. Outros continuam defendendo que 13 é um número ideal. A emenda 58 prevê o limite máximo de vereadores para cada município, dependendo do número de habitantes. Ou seja, não há necessidade de haver o aumento de parlamentares na Casa Legislativa. Alguns parlamentares são totalmente contra o aumento do número de vereadores. Já outros apoiam e acreditam que o trabalho seria melhor elaborado na cidade. O impasse continua. Ainda de acordo com a emenda, no caso de Edivinópolis, o limite máximo de parlamentares seria de até 21, já que está na faixa populacional de 160 a 300 mil habitantes. Independente de número de vereadores, o repasse feito à Câmara é de 6% sobre a arrecadação municipal. Com oito parlamentares a mais, as contas teriam que ser reduzidas. Roberto Bento é um dos que defende o aumento. Para ele, basta apenas cortar alguns gastos, inclusive com redução de assessores. É questão de administração, né? Então, quer dizer, são vários cargos, nós temos vários cargos de setor, cargos de confiança que podem ser diminuídos. O vereador tem quatro assessores, pode passar para dois assessores. Diante do impasse, o presidente da casa, pastor Paulo César, nomeou uma comissão para emitir um parecer sobre a proposta de emenda à lei orgânica que altera o número de vereadores. Após minucioso levantamento, a comissão deu parecer de que 21 não é viável. Pelo artigo 29 da Constituição Federal, o orçamento não pode passar do que 70% da folha em pagamento. Ou seja, 70% só pode ter gastos com a receita de pagamento de salário. Então, com esse volume maior de vereadores, vai ultrapassar, chegando até quase 98%, inviabilizando, ferindo a concessão. Outros vereadores também defendem a conclusão da comissão. Não existe necessidade. A 0,58 só fala que tem de ter um máximo de vereador. Hora nenhuma fala que precisa aumentar. Talvez se tivesse de reduzir naqueles municípios que tem acima do número estipulado. Acho que é hipocrisia falar que não vai realmente despesa. Eu sou contra. Agora, se quiser passar para 21, nós podemos passar desde que reduza o salário do vereador em 50%. Ora, o povo não dá conta mais. Uma pesquisa foi realizada pelo sistema MPA de comunicação. O resultado apontou que a população não aprova essa proposta. Você é contra ou a favor o aumento do número de vereadores na Câmara? Quatro. Por quê? Já tem muitos, já estão ganhando bem demais de diminuir. Sou contra também. Por quê? Porque já tem um bom número. Pode diminuir um pouco. Eu acho que precisa mais de fazer e não aumentar vereadores. Isso faz muito pouco pela cidade. Isso que tem, faz muito pouco. Então, não vou adiantar. Então, não vou adiantar.